...lugar. Nossa senhora! Peguei a camiseta! Meu Deus do céu! Vamos, vai ter! Vamos, vai ter! Vai ter! Vai ter! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Só balão, só balão! A feira é a levantadora. A feira é a levantadora. A feira é a levantadora. Vamos, Fer! De toque, Fer! De toque! E, Fer! Olha lá, Fer! Olha! Olha lá! Oi, cinco! Oi, cinco! Coloca cinco! Coloca cinco! Coloca cinco! E você! Coloca cinco! Meu Deus! Quase passando bloqueio! Eu também, tá na cabeça do céu! Quase passando bloqueio a bola! Vocês, 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 vocês! Vocês, 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 vocês! Não, 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 vocês, não, vocês! Concentra, vocês! As povo agradecem, Priscila! 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 Vão, 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 vão! Na Libero! Na Seis, na Seis! Na Seis, na Seis! A Libero gosta do balão! Ai, todos gostam! Meu Deus do céu! Eu também, né? A Seis é nossa! A Seis é nossa! Tô brincando é queimado, tô me fingindo a bola. Tô brincando é queimado. A cinco! A cinco! Não! Não, professor! Não, professor! A cinco! Coloca a cinco! Sabe que é nossa? Natalinho gosta! Boa isso aí! Ei, ei, ei! Apaixonei! Nossa! Boa! 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 Eu me apaixonei pela cinco reserva! Boa! 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 Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo! Boa! 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 Dois! Dois, Patina Lagoa! Boooooooo way! Nossa, tu nervosa! Saji's alto! Morto! Eu estou contra o Cés alto! Dois! Dois, patina Lagoa! Dois, 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 dois! To! Tio! 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 Débora! Débora! Ô, Gabi! Abaixa! Ô, que é uma pessoa que não me dá cinco? Ô, Débora! O que é isso? Ô, Débora! O que é isso? Na Débora! Coloca seis de novo! Ô, não é da fango? É só rolar que entra no saco. Errou, Débora! Vamos, Débora! Vamos, Débora! Reginaldo! Ah, meu Deus! Tira bem fácil! Passar, porra! Ó, vai tirar um! Ô, cinco, minha paixão! Vamos, Débora! Torcês tendo ganho tão pouco? Torcês, tu cansais? Sei, vai! Ô, Murata! Tem que ganhar esse! Não ganho mais! Não ganho mais! Não, oxe! Não ganho mais! Foi assim! Ô, dois! Ô, nove! É Débora! É Débora! Ô, nove! Vamos, Débora! Ô, nove! Naini! 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 Sai, Naini! Isso! Isso, Nair! Vamos! Isso! Ai, meu Deus! Nossa! Que graça! Nossa! Que maravilha! 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 Vamos! 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 Oh, Nananá! Oh, Nananá! Oh, Nananá! Oh, Nananá! Oh, Nananá! Oh, Nananá! Eu também fiquei muito bonitinha! Oi, Cinco! Vai! E aí! Que maravilha! Oi, Cinco! Ei, Cinco! Ei, Cinco! Ei, Cinco! É mais perto do nós que o... Oi, Piazza! Oi, Piazza! Oi, Piazza! Casa comigo! Ei, Cinco! O Piazza! Oi, Piazza! Vamos, Nayara! Vamos, Nayara! Errou, Nayara! Ê, Nayara! Que puta bom! Tá muito curto. Ô! Ô, professora! Vamos, professora! Não tem dois troncos, não, professora! Vamos lá, vamos acordar aí! Errou! Isso vai na rede, essa bola! Ô, Nayara, balão! Nossa, balão! Vamos! Dois a seis, velho! Dois a seis, velho! Vai, doida! Vamos, Nayara! Só que eu tô cansado, seu jeito já. Eu quero cama! Eu quero cinco! Sem errar, sério, vamos lá! Errou, Nayara! Vamos, Nayara! Bora, Bora! Errou! Vamos, Nayara! Eu tenho certeza que foi errar agora, Nayara! Vamos, Nayara! Erra agora, Jack! Errou, Jessica! Errou na rede, essa bola? Boa, Gabi! Bom passe! Boa, puta! E gol! Vanda, 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 vanda! Vanda, vanda, vanda! Vanda, vanda, vanda! Vanda, vanda, vanda! Vamos, Nayara! Pô, tem graça, tem que, tem que, tem que, tem que... Era do Coritiba, era do Coritiba, era do Coritiba, era do Coritiba, era do Coritiba? A 4 é louça! É nervoso! É nervoso! Calma, calma, fugiram, bebê! É nervoso! Não passou! Não passou, professora! Ah, por favor, não! Ô professora, vai na ótica comprar um óculos! Do lado de trás, vai ao técnico! Vamos, seis! É! É! Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! Ela voltou! Vocês são um prazer que ela está de volta! Isso! 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 Boa time! Boa time! Boa! Boa! Essa é a número um do time! Boa! 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 Não é da banda! Boa! 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 Como assim? Boa! 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 Oh, Débora! Sim, não! Jefferson! Jefferson? Meu Deus! Boa, Carol! Boa! Boa, Carol! Boa, Carol! É! Vamos lá, gente! Vamos! Lu! Ana! Lu! Ana! 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 Lu! Maju! Vamos, Débora! Meu Deus, vai se fizer uma na rede essa bola. Meu Deus, a gente se taca pra fora, velho! Meu Deus! Meu Deus, o professor tá muito gostoso! Você é 10, cara? O professor tá furioso! Cuidado! 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 Oh, meu Deus! Bora! Bora 14! Nascente! Na 14! Na 14! Nascente! Na 6! Na qual é a UBA? Qual é a UBA? Qual é a UBA? No gir que ac 2005 você agree ou o ano? Carvalho! Nascente! Falei que era na southwapa, wow! Oh, liberais! O Gou! No 4! Copa 14! Saca na left to the west, copa 14! Saca na left! Na ngoxie! Metro4! Andro6! cả1! Voce! Caio é ponto! O que é isso, Ariana Grande? Fê! 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 Bora, Fê! Vamos lá, Fê! Fê, Fê! Fê, Fê! Fê, Fê! Meu Deus! Vou louco, Fê! Você vai demais, você é um fã! Que é isso, Fê! Você é um fã, hein? Mais toque na Fê! Meu orgulho dessa levantadora! O treinador tá ficando louco! Calma, time! Não fica curioso, treinador! Calma! Vamos, gente! Calma, Jô! Calma! 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 Coloca cinco! Calma! 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 É! Calma! Dedo do flingue, ele tarinha! Calma! Fácil, é ponto! Dá 14! Sobra 14 mesmo! Isso vai, defendeu! Vai, defendeu! Foi! Não querei pular! Ok, ok, ok! Tá perdendo os cabelos ali, ó! Vocês, você mesmo, Valquíria! Meu Deus, Valquíria! Ô, Valquíriana! Vamos, meia dúzia! Seis, 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 seis! Seis dentinho, Fafudo! Ô, Caminho, concentra! Concentra, pessoal! Aplausos! Errou! Na rede! Não a encerra essa bola! Aplausos! 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 Na rede! Vai encerra essa bola! Aplausos! Na rede! Ai, meu Deus, é uma puta! Vai! Isso, agora é um saque. Vamos, Ariane! Vamos pra cima, olha o balão, hein? Olha o balão! Vai, vai! Vamos pra cima, olha o balão! Vamos pra cima, olha o balão! Vamos pra cima! Bora, melhor, pros! Não passa nada! Dá seis, dá seis, dá seis! Saca da 14! Dá seis, dá 14! Vai, vai, vai! Dê grátis! Dê grátis! Estou mal cansando! Ai, ai, ai! Corra, meu! Saca da 14! Vem, vem, vem! Olha quem chegou! Piazada, piazada! Piazada, piazada, piazada! Piazada, piazada! Pítera, pítera! Pítera, pítera! Pítera, pítera! Pítera, pítera! Quer fazer o quê, Dom? Êêêê! Mais um garimbo que eu falar! Fácil. Vocês vão sofrer, Ricardo, vocês três? Vão sofrer, o Mara já deixou! Vão sofrer, uns três! Sim! Ninguém torce! Mais que bom! Eu costumo você, cara! Mais que bom! Música do ar! E o arzinho, né? Vai lá, vai, vai! Assim que é meu pichadinho! Uuuuuuu! Vai jogar rima aqui é pouco! Uuuuh! Vai jogar demais, vamos lá! Vamos! Quintena! 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 Isso! Ei! 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 Ai, meu Deus! Queato! Quintena! 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 Dois! Ô, dois, quatro! Ois, dois, dois, dois! Dois! Dois, dois, dois! Dois, 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 dois! Um gol! Um gol! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Pega, 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 pega! Alê essa é a gente, gente! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos! Vamos aqui, querida! Oh, Curitiba! Vamos, Curitiba? É do Curitiba, nossa! É do Curitiba, bebê! Vamos, Curitiba! Vamos, Curitiba! Coloca o Salmoninho! É o Curitiba, meu próximo jogo! Você, seu pechinho! Me ensina depois! Meu Deus! Olha o Salmoninho! Opa! Meu Deus do céu! Ei! Só falta um! 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 Tá bom agora, dentro? Agora, na verdade? Meu jeito, vai! Vai, vai, 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 vai! Vamos, Joicinha! Vai direto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Calma! Vai virada! Aposta na ponta! Joicinha, você errar acaba! Tá boa, hein? Vamos, Joicinha! Vamos, Joicinha! Vamos, Joicinha! Vamos, Joicinha! Na mão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, Joicinha! Oi, Joicinha! Vai, cantar! É isso aí. Errou! 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 Virgulada, vamos fechar agora! Errou! 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 Vamos, raro, vamos! Vamos, Raro! Vamos! Elezão, errou! 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 O Camargo. A Fernão ali. Viva! 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 Vem você! Calou! Bora, Amanda! Bora, Amanda! O gol tremeu, hein? Vai! Vai! Êêêêê! Vamos com a rua mesmo! Vai quieta! Vamos fechar, Amanda! Fecha aí! Pítera, Pítera! Pítera, Pítera! Pítera, Pítera! Pítera, Pítera! Pítera, Pítera! Pítera, Pítera! 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 Pítera, Pítera giver! Vai caller! Vai, Amanda! Pítera! Pítera! Pítera, vaiคน! Vai, Amanda! Vai,zus! Pítera! Pítera! Ou Customs das Íry